Aquele cor do passado Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém Um coração que namora Tem o perfume da flor E o doce encanto do ninho Ai, um coração que chora Por uma gota de amor E morre sem um carinho Ai, um coração que chora Por uma gota de amor E morre sem um carinho Pedi a Deus que fizesse Da minha cruz em pedaços E do teu viver jardim Deus ouviu a minha prece Deu-me por cruz os teus braços E este amor que não tem fim Deus ouviu a minha prece Deu-me por cruz os teus braços E este amor que não tem fim Por muito que tenho amado E não estou arrependida Meu amor, tudo sei bem Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém Amar não é um pecado 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 Tchau.